Bom, finalmente, depois de passar vários anos enrolando, prometendo, etc. Parece que eu vou conseguir começar a gravar os vídeos igual eu pensei. Nossas condições de trabalho ainda estão bastante abaixo do que a gente queria, mas é melhor começar logo do jeito que dá, senão a gente fica enrolando, enrolando e não começa nada nunca, né? Essa pilha que vocês estão vendo aqui no meio, são os jibis que eu separei para começar a fazer os primeiros vídeos. Eles foram chegando ao longo do mês de janeiro, eu não abri eles ainda. Eu vou deixar para desempacotar na frente da câmera para compartilhar com vocês e a gente começar a nossa conversa, ok? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto